As aventuras 1.0 começam já a 27 de maio no Cinema Passos Manuel, no Porto. Organização híbrida na área dos novos mídia, a 1.0 continua a servir de mostra e rampa de visibilidade à escala global. Em atividade desde 1996, tem explorado novas formas artísticas, sobretudo a nível digital, e tem ajudado a promover o trabalho de vários diretores criativos, produtores, agências, designers e novos talentos, um pouco por todo o mundo. A 1.0 Adventures in Motion vem a Portugal pela primeira vez com uma retrospectiva delirante, que chega do Japão. Uma seleção de filmes da mais recente explosão audiovisual do país do sol nascente, conhecido pela sua cultura visual requintada e fonte incessante de talentos criativos. A seleção de filmes arranca às 3 da tarde, dia 27 de maio, no Passos Manuel, no Porto. Paralelamente a este We Love Japan, a 1.0 continua a procurar filmes e curtas inovadoras, instalações, trabalhos interativos e performances audiovisuais. Basta para isso que enviem, até 30 de maio, os trabalhos para o site 1.0.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho